E, muito diz respeito à mídia, eu digo o seguinte, é moral, é legal, é necessário e vai ser bem. Por quê? Quando nós aplicamos recurso à mídia e temos aplicado muito menos do que o legal permite, quando a nossa lei permite um determinado montante, nós estamos aplicando, nós, na nossa administração, estamos aplicando muito menos do que a lei permite, aí não por uma questão de legalidade, não por uma questão de disponibilidade do momento. Mas, até aproveitando as colocações do delegado Walter, quando tratou do assunto da saúde preventiva, qual é o custo de nós tratá-los por um paciente de AIDS? Posso assegurar vocês que é altíssimo, um coctel de AIDS custa uma futura. Qual é o instrumento mais eficaz para evitar que nós tenhamos pacientes de AIDS? Informação. Então, é moral, é legal, é necessário e vamos fazer. A mudança cultural da área da saúde, da doença para a saúde, só se fará através de comunicação, de mídia, de convencimento. Não tem outro jeito, é este o jeito, como o processo de nós reduzirmos acidentes na cidade que custa uma futura na população, além do custo de vidas para famílias, uma série de alunos e partes através de comunicação em vida. Todo este procedimento se faz através de família. Então, é moral, é legal e nós precisamos fazer o que a população espera de gente.